Quando a gente fala de cobertura morta, é importante que a gente tenha em mente que todo o processo, toda a área sofreu qualquer tipo de degradação. Então, você tem uma floresta, tem equilíbrio, tanto na parte aérea, onde você tem uma diversidade de organismos de seres vivos, seres vivos vegetais, animais, quanto nesse solo, que tem uma diversidade imensa de seres vivos ali presentes. E, normalmente, uma das premissas, quando a gente vai iniciar o uso desse solo, é você retirar toda essa vegetação natural, toda essa diversidade que recobre essa superfície, para que você possa utilizar esse solo. A agricultura requer esse tipo de atividade, os tratores, os conventões, arrancam as árvores, e aí a área fica descoberta. Então, toda a área descoberta que vocês vão encontrar, existe um procedimento em que essa área descoberta pode voltar ao que era a vegetação anterior. É claro que isso leva um determinado período de tempo. E esse processo de voltar a ser uma floresta numa área que a gente pode considerar como sendo degradada do óleo, esse processo é o que a gente chama de sucessão ecológica. E essa sucessão, esse primeiro ser vivo, vamos imaginar, macroscópico, é claro que você tem organismos microbianos que habitam nesse ambiente. Mas a primeira planta, o primeiro vegetal, o primeiro produtor que vai desenvolver nesse local é o que a gente chama de plantas pertencentes ao grupo, os capins, ou pertencentes à família poássia. Então, esses seriam os primeiros vegetais, os primeiros produtores que iriam bater a porta, iriam iniciar esse processo de sucessão ecológica de uma área degradada. Então, e esse ser vivo, essa mesma poássia, essa mesma gramínea, é claro que existem também dicotiledônia que são utilizadas como cobertura morta, mas existe um porquê. Desses capins, durante esse processo de sucessão de vegetais, seriam os primeiros. Porque eles seriam aqueles que teriam mais adaptações para poderem sobreviver às inúmeras adversidades de um campo descoberto, de uma área de solo descoberto, de uma área em que o solo está sofrendo qualquer tipo de degradação. Uma estrada, você sempre utiliza lá nas encostas da construção dessas estradas, eles destroem áreas, destroem um caminhamento para que você consiga construir essas estradas. E para que evite desmoronamento nessas áreas, geralmente o homem planta justamente plantas de gramíneas. E essas gramíneas seriam o alvo principal para a gente compor o que a gente chama de cobertura morta dessas áreas, para que você consiga restabelecer vegetais que produzam e sejam pontapé inicial para que novos seres vivos constituam, desenvolvam e realizem o início do processo de sucessão ecológica, sucessão de plantas, de vegetais. É claro que em uma área degradada, você vai ter inicialmente crescendo, como eu falei para vocês, capins, coáceas, gramas, em geral, e depois outras plantas de diferentes potes vão se estabelecendo à medida que o tempo vai ocorrendo. E aí, futuramente, após essa primeira entrada desses capins, vocês encontrarão outras espécies, até você encontrar árvores de grande porte durante um tempo de sucessão. E aí vocês poderiam me perguntar, ah, mas professor, esse processo é muito rápido ou muito devagar? É claro que isso vai demorar, dependendo das condições edapoclimáticas, das propriedades químicas e físicas do solo, das condições de clima, edapoclimáticas, todo esse conjunto que envolve esse ambiente, esse ecossistema. Isso vai ser a resposta dessa pergunta sobre o tempo do desdobramento desse processo de sucessão ecológica e restabelecimento da vegetação natural que recobria aquela área. Por que o professor está falando isso? Para que vocês entendam do porquê que, quando a gente fala de cobertura morta, essas plantas que a gente vai ceifá-las e vai deixar sobre a superfície do solo para realizar a proteção desse solo, para realizar um processo, que a gente chama de processo ecológico, extremamente importante na agricultura, que é a questão do plantio direto. Então, eu tenho uma grande conexão da aula de hoje com um sistema de cultivo extremamente preservacionista, em que a gente viu que a agricultura aos moldes convencionais necessita ser reinventada. Ela precisa ser inclusa nos processos de uma agricultura sustentável. A gente precisa se aproximar àquilo que a agricultura representa, se aproximar às relações ecológicas entre os seres vivos, as mesmas relações ecológicas entre os seres vivos que a gente encontra nos ecossistemas naturais. Então, a gente tem que, se é um processo artificial à agricultura, artificial no sentido de que o homem manipula. Então, que esse processo tenha o menor impacto possível nas relações entre os organismos, os micro-organismos e os macro-organismos. Então, para falar, como a gente falou, as gramíneas são extremamente importantes, esses capins, eles têm um corpo, tem uma fluorescência, que é um conjunto de vetores, agrupadas aqui nesse cacho. Ele tem um colmo, que seria o tipo de caule que ela apresenta, folhas com nervuras paralelinevas, que seria uma forma de você representar. Essas raízes, elas seriam fasciculadas, e essas raízes, à medida que vai passando o tempo, elas podem originar o que a gente chama de espolões, que seriam esses prolongamentos desses tipos de caldo, que vegetativamente poderiam originar outras plantas. Então, se você cortar isso aqui, você tem um novo vegetal, sem a necessidade de você ter sementes para originar essa planta. Então, algumas gramíneas, as sementes não originam outras plantas, e esse processo é um processo de reprodução sexual, para outras gramíneas, você tem esse processo em que vegetativamente, é claro que essas plantas originadas por sistemas de estolões, são clones, elas, do ponto de vista genético, são iguais a essa planta mãe, a essa planta ponte que elas origina. Então, essas plantas pequenas, que são originadas a partir dessa matriz, dessa planta principal, elas são chamadas de plântulas. Então, essa lâmina foliar, vocês reparem que as gramíneas não têm pecilos, então, ela tem o que a gente chama de parinha. Então, é, na verdade, um pecilo que abraça esse caule, que vai ter a cana-de-açúcar, várias espécies que o homem cultiva, milho, arroz, eles têm esse tipo de constituição biológica. E essas plantas são plantas que têm uma alta relação CN, uma grande quantidade de palhada, e que o processo, dependendo da espécie, dos diferentes tipos de gramíneas, elas seriam aquelas candidatas para serem realizadas para cobertura morta. Então, é claro que existem coberturas mortas de plantas de cotiledônias, que eu gostaria que vocês entendessem. Mas, seriam plantas candidatas porque a taxa de degradação delas seria menor, porque os compostos da constituição química, da sua matéria, da sua folha, da sua raiz, da sua flor, do seu caule, os compostos químicos são mais complexos, e esses compostos sofrem uma degradação mais lenta, na medida que vai passar o tempo. E se degrada de uma maneira lenta, ele vai proteger por um período maior a superfície do sol. Ainda sobre essas gramíneas, uma outra ilustração aqui, você tem as diferentes poções da implorescência, a poma, a rácula, aqui o pomo, como eu tinha falado para vocês, a bainha, né, que abraça, tudo isso aqui faz parte da folha. Então, na cana de açúcar, você percebe bem isso, no nilho, você percebe bem isso, ele abraça toda a folha. Isso aqui é a expansão dessa folha, tá? O sistema radicular, né, fasciculado, e aqui os perfilhos novos, plântulas, sendo originados a partir de um sistema de reprodução assexual, né, se você corta isso aqui, isso aqui é uma nova muda, né, que essa planta pode produzir. Algumas plantas cultivadas não produzem perfilhos, outras produzem perfilhos. E essas plantas, esse sistema de, sistema radicular tão agressivo, superficial, dependendo do corte da planta, eles são muito adaptados para áreas de solo, solos que são degradados, solos com pH ácidos, todos aqueles solos em que são inávitos para a agricultura, elas conseguem se desenvolver. É claro que tudo depende da espécie vegetal, das exigências que cada espécie que você for utilizar de gramínea tem. As espécies cultivadas têm uma exigência muito maior que as espécies selvagens de gramíneas, espécies nativas de gramíneas na natureza, tá bom? Aqui algumas divisões, né, da lema, a palha, a raque, porções da espícula, né, seriam o tipo de vegetal de flor, né, que as gramíneas produzem, e essas flores vão dinar, obviamente, sementes e vão ficar, vão compor, vão bancos de sementes, quando a gente está se referindo às plantas de linhas que são representadas por gramíneas, pertencentes à família gramíneária, ou aça, né. Aqui, nessa inflorescência, reparem, né, geralmente você vê muito isso, esse aspecto promoso seria o local, né, do estigma floral da fruta feminina, aonde o grão de pólen, que é produzido nessa parte amarela, ele fica incluso. E aí o grão de pólen vai se depositar nessa porção, e aí depois vai fecundar o óvulo, que está contido aqui no ovário, e uma vez que esse óvulo, ele é fecundado, vai formar o ovo, né, vai formar o zigoto, e aí isso vai se desenvolver e formar a semente propriamente dita. Então é aqui, você tem o que a gente chama de uma flor bissexual, que tem os dois sexos, então essa parte amarela seria a flor masculina, e essa parte aqui verde seria a flor feminina. Lembrando que é no estigma que ele recebe o grão de pólen, aonde ocorre o que a gente chama de polinização dessa flor. Aqui é um esquema da flor, aqui a parte da estrutura masculina e feminina, isso aqui ampliado, é essa ilustração, e aqui lema e arrac seriam as porções de proteção das estruturas sexuais masculinas e femininas dessa flor, dessa gremina. E aí quando a gente fala de greminas e de coberturas mortas, é importante que a gente saiba e reconhecer algumas delas que são extremamente importantes. Aqui a implodescência, né, de braquiária ruzisientes e que são utilizadas como coberturas mortas. Aqui, ó, crotalária no fundo, né, guandu, provavelmente, né, aqui espécie de gremina ruzisientes, né, então aqui é o nome científico de uma braquiária usada para a cobertura, que você pode dissecar, né, você pode dissecar isso, vai ficar protegendo esse solo antes do plantio de uma espécie cultivada, ou você pode roçar isso, né, com vários tipos de equipamentos e pode, e isso ficar sobre a superfície. Essa questão do plantio direto, de passar um rolofaca, né, passar um implemento agrícola e incorporar esse capim, né, então ele já não cabe dentro dessa premissa, mas dentro de outros sistemas de agricultura ele também pode, né, ele pode ser utilizado. Então, às vezes, você pode incorporar material seco de capim, como braquiária ruzisientes, ou você pode também incorporar ele verde também, e assim ele vai ser degradado, fazendo parte desse solo, ou seja, você vai melhorar o horizonte ar, vai incorporar material orgânico, é claro que isso vai passar por um processo que foi o que eu falei na última aula, processo de degradação mecânica, né, quando você tritura, é um processo mecânico feito pelo órgão, né, o rolofaca que corta todo esse fragmento e joga para dentro do perfil. E isso vai demorar um tempo, e esse tempo vai demorar, vai depender das condições e etapas problemáticas. E, de acordo com as aulas anteriores, eu falei para vocês que, dentro do santo, das áreas, de países, de clima tropical, esse processo é mais rápido, porque as condições climáticas são mais favoráveis do que dos países de clima temperado. Aqui, alguns outros exemplos, né, de plantas de cobertura, então, existem aqui plantas que são chamadas cispitosas, espécies, que formam o que que é cispitoso, né, são plantas que formam novos brotos ou tolceiras. Então, o capim, eles têm muito esse tipo de organização, eles formam tolceiras, e, aqui, né, bem característico, e que depois vão formando essas coberturas, olha, esse aqui, as folhas morrendo, formando uma faixa, uma camada de cobertura morta. Então, quando a gente fala de plantas de cobertura morta, também ela recobre sobre uma outra área da agricultura, que é a parte de forragem cultura, né, então, as forragens são espécies vegetais que você recobre sobre os campos agrícolas, que podem ser naturais, ou podem ser cultivadas, né, as forrageiras, e muitas dessas forrageiras também servem como coberturas mortas, tá, então, a principal espécie de cobertura morta são os capins, mas também existem espécies do grupo das dicotiledonas que também podem ser utilizadas para a cobertura morta. Ah, mas, professor, por que as dicotiledonas são pouco utilizadas? Porque a taxa de degradação dela é maior, então, o solo vai ficar, se a cobertura na superfície degrada rápido, rapidamente esse solo vai ficar descoberto, e se ele ficar descoberto, vai ter uma série de consequências. Uma dessas consequências são os processos erosivos, os processos de degradação dessa superfície, tá, então, isso seriam alguns exemplos, né, o gado se alimentando desses capins e lembrando que são fontes alimentares, fontes de proteína, essa cobertura sobre a superfície. Aqui, alguns exemplos, né, do capim braquiário, aqui outra espécie de braquiária, né, braquiária de cúris, né, que seria, vocês vão encontrar, e aqui, formando essa cobertura morta, e aqui, o trevo subterrâneo, né, então, esses três seriam capins e o trevo subterrâneo seria um exemplo de uma dicotiledônia que pode, poderia ser utilizada. Voltando a dizer que as forragens, elas poderiam ter essa dupla aptidão, uma aptidão de cobertura de solo, como sendo um preparo para melhorar as propriedades químicas, físicas, e de conservação do solo, que é totalmente dito, e você pode também ter dicotiledônias, além de poássias, para protegerem a superfície desse solo, tá, então, a braquiária de cúris, ele tem um porte um pouquinho menor, ela é um pouquinho mais rasteira em relação à braquiária arcos e ciências, né, que eu coloquei aqui para vocês, tá, algumas das vezes ela é um processo de degradação mais rápido, dependendo da espécie ou um pouquinho mais linda. Esses são alguns exemplos de plantas de cobertura, né, volto a dizer, pode passar uma roçadeira, pode incorporar no solo, pode passar um herbicida dessecante, ou você pode, igual aqui no centro-oeste, tem um período de seca, em que esse capim, ele seca, e essa matéria fica recobrindo a superfície também, sem utilizar compostos, né, uma molécula química como ele disse, tá, e isso vai proteger esse solo, e isso vai sustentar o conceito principal do que é a cobertura móvel, é uma planta que recobre a superfície do solo e que vai ter, vai melhorar propriedades físicas, químicas e biológicas desse solo. Outro exemplo, né, aqui que nós temos, ó, lembrando que eu falei para vocês, a formação de estolões, né, com esses estolões, se você quer, cortou aqui, uma tesourinha, planta esse brotinho, vai dar origem a uma nova planta e todas essas plantinhas, né, as plântulas originadas desses estolões aqui, elas serão geneticamente iguais, é um processo de reprodução assexual, então, isso acontece com muitas espécies, em fruticultura, a professora fala muito sobre o sistema de reprodução assexual, então, esse é um exemplo de planta de cobertura. Aqui, outros exemplos, eleuzine coranata, então, aqui, ela também é utilizada, ah, é utilizada como planta de cobertura morta, mas, algumas pessoas vêem também, algumas plantas ganinhas também, né, então, quando você descontrola essas populações de plantas de cobertura, ou então, banco de sementes é muito alto, às vezes, elas podem competir com a planta cultivada e também pode ter esse problema de serem, mudar o status de uma planta de cobertura morta, né, para uma planta, se ela continuar viva e competir com a soja, com feijão, milho, isso, e prejudicar o seu desenvolvimento, então, ela pode mudar também o seu status de ser, passar a ser uma planta daninha, planta daninha é isso, né, vocês, como técnicos agrícolas, o que é uma planta daninha? É uma planta que vai competir e que você não consegue fazer com que a espécie alta, a soja, cresça, absorva o nutriente e que cresça em uma velocidade maior que uma outra espécie vegetal de ocorrência espontânea. Então, ao invés da soja absorver os nutrientes, a água, as condições solares, né, de luminosidade, esses requerimentos da soja, eles vão ser absorvidos pela planta daninha e aí a soja deixa de crescer, deixa de produzir e aí quem vai ter todos esses componentes seria essa planta daninha. Então, uma planta daninha, ela tem esse status, ela é uma forte competidora, é uma planta de infestação natural que ocorre nas áreas de cultivos agrícolas, tá? Então, eleuzine coronata, né, ela pode ser utilizada como uma planta de cobertura, sorvumbicolo também pode ser utilizada, pode colher isso aqui, isso aqui ser usado para óleo, ser usado para fabricação de ração de animais, aqui eu coloquei de propósito para vocês, em vassouras, existe uma cultivada de sorvo que é utilizada para produzir vassouras, né, existe um sorvo que é natural, que é nativo, no Brasil, é considerado também como uma planta daninha, né, as próprias plantas daninhas, se você dessecar e passar um rolofata, também pode ser utilizadas, né, de diferentes grupos botânicos, tanto capins quanto dicotiledôneas, também pode ser utilizada como uma planta de cobertura morta também, você passa um herbicida numa área e você dobra essa planta e coloca nessas superfícies, você passa com rolofata, em vez de ela ficar em pé, ela fica deitada, provoca o aclamamento nas superfícies e aí passa um herbicida ou passa uma roçadeira, isso é uma planta de cobertura. Você tem um gramado, né, uma grande área, passa uma roçadeira, então aquilo que cortou, tudo ali é uma planta de cobertura morta também, tá, de proteção do solo. Aqui agora, de exemplos de dicotiledôneas, né, usadas para cobertura morta e também como adubo verde. A próxima, mais para frente, né, fora essa semana, eu vou dar essa aula sobre cobertura morta, depois eu vou falar sobre processos de conservação do solo, especificamente os diferentes tipos de erosão, e depois eu vou falar sobre adubo verde, que seriam plantas que fixam nitrogênio no solo, tá, seria uma outra propriedade, então você, nesse caso aqui, você deixa a planta, o que que é um adubo verde? É uma planta que pega componentes como nitrogênio atmosférico e fixa no solo, isso é adubar. Então, ela está adubar ao invés de você pegar e comprando moléculas químicas e colocando no solo, tá? Então, crotalárias peitáveis, elas também podem ter diferentes funções, leguminosas em geral, como o crotalária junça, podem, né, ter essas funções, então, ou de adubo verde, ou aqui no tema da aula de hoje, que é cobertura morta. Então, você pode pegar, dessicar, você pode triturar, você pode passar um rolo ou paca e formar um manto, uma cobertura. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas, professor, quanto mais grosso for essa superfície, esse manto de palhada, melhor? Então, os autores sempre falam que é uma cobertura de 10 a 15 centímetros e que dure, né, quanto mais tempo durar, mais melhor será esse processo. E aí, ele vai manter essa condição de umidade e servir de alimento para micróbios, para organismos, macro e micro-organismos. Então, é recomendado que seja de 10 a 15 centímetros a camada de cobertura morta. Acima disso, você vai ter problemas com relação à eração, com relação a algumas questões, a água, enfim, a formar uma crosta sobre a superfície, e isso vai ser prejudicial. Tá? Então, o ideal seria de 10 a 15 centímetros. Acima disso, você pode ter consequências ruins para a superfície do solo. Outra questão sobre cobertura morta é sobre quão espesso é essa camada, o que você tritura, né? Então, se ele for muito fino, muito triturado, ele pode formar uma placa e essa placa pode prejudicar o processo de aeração dessa superfície. Pode compactar e isso, e esse processo de degradação pode ser ruim. Então, a propriedade que você teria dessa cobertura, você não vai ter mais. então, existe uma forma, uma ciência também, né? Se você pegar serragem muito fina numa superfície e colocar, ela vai umedecer e ela vai formar uma placa e isso vai prejudicar essa superfície, a aeração, a respiração desse sistema radicular dessa planta, tá? Então, é importante que tenha uma granulometria um pouquinho maior também, que é uma característica de cobertura morta. aqui, também famoso, né? O mileto, eu coloquei aqui uma foto de curiosidade, existem cultivares que o homem compra, que é mileto roxo, e aqui, mileto, a espécie, peneceto, um glauco, que pode ser utilizada como uma planta de cobertura morta, ou isso aqui também pode ter outras finalidades, as espécies vegetais cultivadas pelo homem podem ter inúmeras atividades, né? A aveia, que é uma planta de verbo, assim como o trigo, você tem aqui, ela também pode ser utilizada como uma planta, um outro exemplo de planta de cobertura, ou pode ser explorada, Mandada para um beneficiamento e ser usada para comercialização, né? Os alimentos integrais utilizam a aveia, né? O bolo integral utiliza a aveia como fonte, né? Você pode usar a parte da inflorescência, que é o produto que você colhe, e o resto da parte da planta você pode usar como um elemento de cobertura morta, né? A própria soja, quando a gente colhe, a palhada, né? Que é jogada no superfície, é uma planta de cobertura, é um elemento de cobertura morta. Só que o problema da soja é que ela vai degradar rápido, se ela demorasse mais para degradar, ela teria dupla aptidão na agricultura. A braqueária bizanta, né? Então, a que eu coloquei aqui para vocês, elas vão ter, reparem a questão do tamanho, né? Da planta, ela tem até dois metros, né? De altura, contando a inflorescência, a estrutura vegetativa, né? Ao sistema radicular em escala, aqui as sementes, né? As inflorescências e a parte da inflorescência, a ramificação, as estruturas morfológicas dessa espécie de braqueária bizanta. Já a braqueária desse decúmbio, reparem, aqui eu tenho dois metros, a decúmbio, ela já tem um corte, um tamanho um pouquinho menor, já tem até um metro de altura e também vão ter estruturas de escolões, sistema radicular fasciculado, como eu tinha falado no início, as questões dos tamanhos, né? Se você pegar, já que está nessa escala, então aqui é um, dois, três, mais ou menos três milímetros é o tamanho da semente, né? Que vocês vão ter aqui, se você vem com a mão em cima dessa ilustração, você consegue ver o tamanho original do que vai ser essa estrutura, tá? Então, a braqueária decúmbios, ela é um pouquinho menor que a braqueária brisanta, né? Então, provavelmente, ela vai ter mais proteína do ponto de vista de forragem, né? Então, se tem uma folha muito mais verde, uma expansão da área foliar maior, então, provavelmente, ela vai fornecer mais proteína do que uma folha de complemento menor, tá bom? A braqueária umidícola, também, ela tem um porte um pouquinho menor, né? De 100 centímetros igual a decúmbios, então, vocês têm aqui a organização, né? A formação de muitos perfilhos, né? Aqui tem uma, talvez essa seja a diferença entre braqueária decúmbios e braqueária umidícola, essa formação bastante abundante de perfilhos, como vocês estão vendo aqui na, nessa ilustração. Além das estruturas aqui, reprodutivas, que são muito similares, então, são cultivares pertencentes ao mesmo gênero de braqueárias, mas que têm alguns elementos morfológicos, dependem, por isso que são chamados de espécies diferentes, braqueária brisanta, decúmbios, braqueária umidícola, é claro que vocês vão estudar isso, deem especial atenção na disciplina de forra de cultura, acho que é no segundo período, vocês vão ver mais de uma hora, então, ao mesmo tempo que ela é importante para a alimentação animal, de gados e livros, ela também vai ser importante para a agricultura, uma outra atividade, ela pode ser uma candidata para a cobertura morta do solo, associe isso. Quando vocês tiverem a disciplina de forragem e cultura, as forragens, que o professor vai explicar para vocês, as características, o processo de produção de forragens, essa produção dessa forragem, além de servir como fonte de proteína animal, como fonte de alimento, como fonte de nutrientes para que o animal faça uma conversão desse alimento em carne, em ovos, em leite, ela também pode ser utilizada para a cobertura do solo, como preparo para o cultivo. Agora eu vou falar sobre forrageiras de clima temperado e invernagem. Então reparem a questão da parte aérea e do sistema radicular dessas plantas de clima temperado. Lembre que plantas de clima temperado são as plantas de clima temperado, é um clima frio, um clima acima da linha do Equador. A linha do Equador está lá no Nordeste, ela passa, vamos falar do ponto de vista do Brasil, e divide o globo em duas posições. Eu já falei para vocês, então Estados Unidos, Canadá, Europa, está lá no clima temperado. E aqui o Brasil, Paraguai, Chile, estão no clima tropical. A gente já vai falar do nosso caso. Então lá em cima, nos Estados Unidos, lá no Canadá, quando é o inverno, o winter e o inverno, as plantas têm um sistema radicular pouco desenvolvido, a área vegetativa é bem reduzida, então ela tem um pico de crescimento do sistema radicular na primavera desses países, porque você vai ter uma tempocondição de clima favorável, e depois você tem o verão, o inverno, porque a temperatura é fria, e isso vai prejudicar o seu desenvolvimento, então queimar a superfície em alguns países que tem neve. E aqui, depois, o outono, você tem períodos em que o sistema radicular fica inibido, no verão, então ele pode prejudicar o seu desenvolvimento, porque você tem uma condição de estresse, depois ele volta a se desenvolver nesse outro período, o sistema radicular ele desenvolve, mas não desenvolve tão bem como na primavera, e aqui, o inverno, aqui ele volta de novo, fechando o ciclo, a reduzir o estado vegetativo, porque a temperatura é baixa demais, e se a temperatura é muito fria, metabolicamente vai prejudicar processos fisiológicos importantes dessas plantas. Então, normalmente, as forrageiras de clima temperado são semeadas de 21 de março a 21 de junho nesses locais. Seriam essas forrageiras que são plantadas no inverno, aqui no Brasil. E as forrageiras de clima tropical ou estivais, que são chamadas assim, então, seria aqui no Brasil. Então, reparem que no período de verão, é quase como uma curva, né? Então, no inverno, assim como no país de clima temperado, eles têm um sistema radicular pouco desenvolvido, proporcional à parte aérea, e aí ele vai aumentando na primavera o sistema vegetativo e o sistema radicular, e tendo um pico máximo de desenvolvimento do sistema radicular na parte, aqui no verão. Ou seja, água, adubações, aspectos fitotécnicos de produção, eles devem ser incorporados nesse período aqui para que você consiga, para que você consiga, dar tempo dele ser incorporado e a planta consiga absorver nesse pico máximo de desenvolvimento do sistema aéreo e radicular. Depois, você tem uma redução disso, né? Nas próximas estações do ano, tem uma redução do sistema radicular e da parte aérea, e depois ele volta, né? Fechando o ciclo ao inverno, porque a temperatura vai limitar o desenvolvimento vegetativo dessas plantas. Então, essas forrageiras de clima tropical ou estivais, elas são, né? É claro, como eu coloquei para vocês, as forrageiras de clima temperado, quanto são espécies vegetais originadas desse local com esse ato de desenvolvimento. Então, elas são semeadas no Brasil de 21 a 21 de março ou 21 de junho. E aqui, as forrageiras de clima tropical são aquelas adaptadas à questão do verão, olha a atividade dela. Então, elas são plantadas na primavera de 23 de setembro até 21 de dezembro, né? Existem algumas plantas cultivadas que vão ter também essa amplitude de cultivo, né? Na agricultura, essas duas aptitudes seriam, é claro que existem variações, né? Dependendo da cultura, né? Se tem mais de uma safra, mas seriam os dois grandes divisores de água sobre o plantio de espécies vegetais, né? E aqui, eu estou falando exclusivamente sobre essas forrageiras, que podem ser utilizadas como coberturas mortas. Então, aqui alguns exemplos, né? Que vocês podem ter a respeito das forrageiras de clima temperado ou invernais e as forrageiras de clima tropical plantadas no verão e aqui, plantadas no outono, né? Desculpa, plantadas de clima temperado plantadas no outono, as forrageiras de clima tropical plantadas na primavera. As de clima temperado, você tem algumas poácias como aveia, centeio, azebem, festuca, falares, aqui, agora, leguminosas, né? A ervilhaca, a serradela, a alfafa, o cornichão, são exemplos de plantas que são plantadas, plantas de clima temperado e são plantadas, né? no outono. Na primavera, né? Que são as plantas de clima tropical, ó, o milho, o sorbo, o pasto italiano, o capim colonião, né? Pânico, Tanzânia, braquiária, marandu, cetária, né? Que são algumas espécies de poças perenes e algumas que são anuais. E aqui, algumas leguminosas anuais, como mucuna preta, Chilosóbium aterrino, e aqui, soja perene, né? Em alguns locais aqui no centro-oeste, tem algumas áreas que é considerada como uma planta daninha. Então, muito relativo a essa questão do termo, né? Da funcionalidade da planta. Você tem que tornar a espécie funcional. Até as plantas daninhas podem ter funcionalidade no sistema de cultivo. E aqui, Galaxia, é um outro exemplo de planta perene pertencente à família Pabassa, que é plantada, né? Aqui na primavera. Olha aqui a cobertura morta, então é um elemento essencial dentro de um sistema de cultivo preservacionista, quando a água da chuva ou água de irrigação é um sistema de pivô aqui no banal de central, ele vai reduzir esse impacto e reduzir o processo de escorrimento superficial, melhorar propriedades microbiológicas desse solo, e se aumenta a propriedade microbiológica, tem micro-organismo, os adubos, os nutrientes, né? Nessa material orgânico, essa soja, ela vai absorver, vai ter uma melhor propriedade de absorção de nutrientes nesse solo. Então, isso é uma característica da cobertura morta que a gente estava falando na aula de hoje. Aqui, além disso, Além dos sistemas extensivos, o que é sistema extensivo? É um sistema de cultivo da área em grande espaço, em grande área. Então, você tem soja, feijão, milho, ele é utilizado no sistema extensivo. Mas não é só isso que existe na agricultura, existem sistemas que a gente chama intensivos, que são plantados em pequenas áreas, que é o que a gente chama da horticultura. Vocês têm aula com a professora Kelly agora no primeiro período, e ela provavelmente vai falar sobre o murchin. Murchin também poderia ser chamado de cobertura morta. Então, você pode colocar cascas, resíduos, triturados, que pode ter uma função, essa cobertura também tem uma função de controle, formar uma barreira mecânica e reduzir a população de plantas daninhas para competirem com essa soja, mas você pode ter plástico para formar o murchin, ou ter uma palhada sobre a superfície. Então, corta, ceifa, tudo que tem aqui ao redor, e coloca essa palhada aqui sobre a superfície e faz o plantio no meio dessa palhada de hortaliças. Aqui é alface, isso é o murchin, tá? E aí vocês poderiam perguntar, ah, mas professor, eu posso fazer murchin, então, tanto com uma camada de plástico quanto com camada de resíduos vegetais, com palhadas e resíduos vegetais, sim. Então, isso pode ser feito. Então, aqui é um exemplo da aula de hoje de cobertura morta, tanto no sistema extensivo, né, que é essa palhada, e eu preciso saber utilizar essa palhada, dessecar e colocar isso previamente antes do plantio da espécie original, ou posso utilizar no sistema antes de cultivo intensivo, o murchin, né, que seria, que teria uma, é esse tipo de população. Então, quanto mais diversificado for, então, existem alguns sistemas que ao invés de você colocar brevemente uma única espécie, você pode colocar inúmeras espécies misturadas, tem um monte de sementes de vários capim, misturar e fazer um cultivo, e depois dessecar, ou aquilo que eu falei, dessecar, passar um rolofaca, ou incorporar, a incorporação envolva revolvimento de solo, e revolvimento do solo não está de acordo com a propriedade do plantio direto. E essa diversidade, quanto maior essa diversidade, seria uma forma de você tentar ajustar o sistema de cultivo da agricultura àquilo que acontece da biodiversidade, do equilíbrio ecológico que ocorre lá dentro de uma floresta em que você vai colocar, vai ter espécies vegetais, e essas espécies vão fazer com que a vida desse solo desabroche. Então, aqui você vai ter uma vida, organismo, uma quantidade de micro-organismo há com o antes para se alimentar dos exudados que são liberados nesse perfil do solo, e é essa minhoca, essa bactéria, esse que vão se alimentar, então servindo de alimento, vegetal serve de alimento para esses organismos e esses organismos vão ser benéficos fornecendo componentes importantes, fornecendo nutrientes, auxiliando essas raízes a absorver os nutrientes para essa planta. Uma vez que essa planta absorve esses nutrientes, ela vai incorporar sua matéria e essa matéria depois, no processo de degradação, vai devolver esses nutrientes para esse solo e quando eu cultivar a soja, o milho, o trigo, ela vai absorver. Lembrando que quando eu cultivo soja, milho, trigo, essa soja, esse milho e esse trigo eles exportam, exportam nutrientes, esses nutrientes vão estar lá no grão e quando eu colho, eu estou roubando desse solo esses nutrientes, por isso que eu necessito depois repor o processo ou de cobertura morta no processo basicamente de adubação química ou orgânica, esses nutrientes que são exportados pelos sistemas agrícolas. Então, os nutrientes que existem nesse solo não é infinito. Por quê? Porque existe essa exportação desses nutrientes que são veiculados por essa população de micro-organismos que existem e eu, para estimular essa população, eu preciso de cobertura morta e quando eu coloco uma planta alta de interesse econômico, ela vai exportar e quando eu colho, eu estou, de certo modo, tirando esses nutrientes para que eu faça, para que eu utilize para o meu comércio, para que eu beneficie, para que eu produza ração animal, para que eu produza alimentos para o homem. e logo que numa próxima sábado eu preciso depois devolver esses componentes porque isso não dura para sempre. Então, a diversidade vegetal nessa superfície alimenta a diversidade e a vida desse solo. Então, isso é muito benéfico. Eu posso ter uma única espécie para a produção de cobertura morta, pode ser capim, pode ser de cotiledônia ou pode ter várias espécies como tem essa ilustração. É claro que os tipos de solo, a gente já falou no início da ciclina, lá no primeiro, no segundo, como o play solo, melânico, aqui, essas aparências desses perfis, desses solos como o lubisolo crômico, o neosolo quartzênico, os solos litólicos, a litólica é um solo jovem, ele tem pedras, o horizonte C aflorado à superfície, aqui o solo flúor, o horizonte flúor. São diferentes tipos, as diferentes classes, classes com horizontes específicos, latossolo vermelho, latossolo vermelho-amarelo, latossolo amarelo, latossolo bruno, cada um desses solos, o processo de degradação, as respostas com relação à incorporação de material orgânico vai ser diferente. Então, alguns desses solos, a gente sabidamente, a gente tem noção que o horizonte A, às vezes, é bastante fino, né? Então, a gente sabe que o horizonte A, a espessura do horizonte A, pelo escurecimento desse perfil, uma das características. E a gente sabe que a incorporação gradual, anual, de material orgânico, vai ter, né, que é um sistema, é um horizonte extremamente importante para a agricultura, para a fixação do sistema radicular e absorção de nutrientes, é essa, essa formação do horizonte A. Então, esse horizonte A será formado a partir do momento que você incorpora essa palhada nessa superfície. Você vai ajudar nesse processo biológico na sua fazenda, nos seus tanões, nas suas áreas. E as respostas desse processo de incorporação vão ser maior ou menor a partir dessas diferenças. Essa é a explicação dessa diversidade de você ter respostas com a nossa incorporação de material orgânico dada a esses diferentes tipos de solos que nós temos nos nossos campos agrícolas, nas nossas áreas agrícolas. Então, não esqueçam disso. Ele não é visível, ele fica embaixo da terra. Eu só vejo a partir do momento que eu traço esse perfeito do solo. Tá? Tipos de solo que vocês vão ter respostas diferenciadas à incorporação de cobertura morta de material orgânico. Então, essa cobertura morta ela tem, para a agricultura ela envolve perdas, né? Então, o uso do solo na agricultura envolve perdas. Tem propriedades químicas e físicas. Por isso, eu vou utilizar a cobertura morta. Por isso que é importante colocar a cobertura morta. A introdução dessa cobertura é uma estratégia para minimizar esses impactos e eu consiga tornar economicamente mais viável esse sistema de cultivo. Então, a técnica mais benéfica é aumentar a saúde de plantas é uma das características quando você incorpora essa cobertura morta porque você vai estabelecer algo muito próximo ao equilíbrio ecológico que ocorre numa floresta. A gente vê que tem uma diversidade de espécies de vegetais. Só que você vai fomentar uma diversidade no perfil do solo. em geral não é incorporada como eu falei para vocês mas existem processos que se pode ter incorporação e sim depositada na superfície essa cobertura morta. Ele tem o efeito de aumentar a umidade do solo porque você vai tomar essa palhada vai ficar escuro então o sol não bate diretamente na superfície e isso vai ter um impacto na superfície na temperatura da superfície do solo e aí essa água não vai evaporar ela vai ficar contida porque tem uma barreira mecânica da palhada. E além disso a questão mais mecânica é reduzir o impacto da gota d'água na superfície que estaria mais ligado à questão dos processos erosivos. Então a gente está falando sobre gota d'água sobre umidade do solo é importante que a gente saiba que as plantas assim quando a gente faz uma atividade física a gente a gente está jogando para fora do nosso corpo água. Quando eu respiro solto o ar para fora eu estou jogando a água para fora. Existe para os vegetais isso também acontece o processo de evapotranspiração é vapor da água água na forma de vapor gás é jogado para fora. Então a transpiração é um processo metabólico das plantas que ocorre. então através dessa área foliária as plantas absorvem água pelo sistema radicular qualquer tipo de planta ela evapotranspira. Então a vegetação a água que está contida aqui no interior existe uma água dentro dos lençóis existe em rios embaixo da terra que são o que a gente chama de lençóis pré-ático existe uma água contida nesse perfil de solo existe a água que é absorvida nessa planta e os dias mais quentes existe uma quantidade de água que é jogada para o ar e essa quantidade de água ela vai formar as nubes e esse vapor d'água vai para o ar vai para a superfície. Então essa evaporação da água ela vem dos rios da superfície do solo se você tem uma superfície coberta você vai fazer com que a água fique mais tempo possível nesse perfil. lembrando que a água é um elemento extremamente importante já imaginou lá no Agreste nordestino lá no deserto dessa área né então a questão da vegetação sobre a superfície a questão da cobertura morta sobre a superfície são estratégias do ponto de vista da agricultura de manter essa água e evitar com que ela vá embora porque essa água vai servir para a construção desse processo dessa matéria auxiliar juntamente lembrar que a solução do solo os nutrientes estão dissolvidos é nessa água e essas raízes vão absorver independente do corte então essa água que é evaporada esse balanço à medida que sai essa água da superfície imediatamente nesse solo esse sistema radicular necessita absorver essa mesma quantidade então isso é um balanço de evapotranspiração que vai ocorrer entre essas plantas se não ocorrer isso se evaporar a água e não tiver não é isso que acontece em um vaso vocês já viram isso se você a planta um dia muito quente então ela evapora a água pela folha é isso que acontece e imediatamente você precisa ter no solo num vaso vou imaginar assim que ele tenha água se não tiver o que vai acontecer a planta vai murchar ela aguenta um tempo sem água agora se ela ficar muito tempo sem água o que acontece ela morre então o período de seca se você não plantar no sistema de pivô central algumas espécies vegetais o que acontece ela morre então a agricultura irrigada serve para você colocar dentro dos ambientes água onde naturalmente o ambiente não forneça água não ocorre chuva existe um período de seis meses aqui no centro-oeste que não ocorre chuvas na década de 90 aqui no centro-oeste era muito pouco cultivado no período de seis meses só era cultivado dentro de um período menor a partir do momento que o homem dominou a agricultura irrigada foi lá em busca da captura de água ele montou açudes ele recolheu essa água num local e transportou essa água para talhões aí ele conseguiu dar suporte a uma quantidade de água em que o ambiente não fornecia nos períodos de seca nesse exato momento nós estamos agora em fevereiro é um período de chuvas e essas chuvas vão dar o suporte o ambiente dá o suporte de água à medida que evapora essa água através das folhas dessas folhas ok e isso vai ser importante para o processo de desenvolvimento por isso a história da palhada é tão importante é compartilhar dentro do sistema agrícola e proteger essa superfície para evitar que essa água evapore e mantenha essa água nessas áreas então aqui para que vocês entendam é importante que a gente quando a gente fala de água de performance sobre palhada a importância da cobertura desse solo a gente entende a história do processo de ciclagem então a gente sabe que o mar os açudes os locais a água ela pode estar em lagoas como a gente tem aqui em mares ela pode estar nos lençóis freáticos e isso explica porque em algumas regiões muito secas as plantas sobrevivem elas vão buscar água em profundidade do solo no perfil do solo elas tem essa capacidade de desenvolvimento e adaptação naquele ambiente para absorção então vamos lá então chove chove nesses diferentes ambientes chove porque a água evapora através essa água que vem a água do mar evapora a água que fica na superfície do solo evapora a evapotranspiração através dos vegetais aqui vegetais de clima tropical vegetais de clima temperado é mais frio ela evapora e vai formar essas nuvens e formando essas nuvens elas condensam essa água no momento que existe essa condensação o que é essa condensação a água que era gás passou a ser sólido voltou a ser líquido desculpa sólido não líquido sólido se for nevar se for o clima tiver muito frio a água cai e durante o processo de caída ela congela e forma a neve ou forma o granizo que a gente vê também que é uma parte mais tem uma densidade maior então essa evaporação ela pode ocorrer na lagoa pode ocorrer no mar pode ocorrer na superfície do solo ou pode evapotranspirar a água na forma de gás e formarem essas nuvens e as chuvas os períodos de chuvas são uma forma de reabastecer lembra quando a gente falou de ciclagem biológica de degradação existe uma ciclagem também do processo da água no planeta e se você recobre você vai fazer com que essa água permaneça uma maior parte de tempo alimentando os organismos que ficam nesse perfil do solo o foco da disciplina sobre o perfil de solo vida nesse solo então é importante que a gente haja uma referência em relação a isso tá e isso é um ciclo biológico então períodos existem períodos de verão em que talvez você tenha né essa intensidade né de mudança evaporação evaporação é quando a água sai da superfície né do lago do rio ou da superfície do solo e evapotranspiração é a água que também evapora mas a água vem por um dessa folha então por exemplo vocês podem tirar uma conclusão ah então professor dias muito quentes a planta evapotranspira mais do que períodos do ano em que períodos nublados por exemplo nublados por exemplo se é um dia mais frio mais ameno você vai ter uma evapotranspiração uma taxa uma quantidade de água que vai ser lançada por o ar menor é exatamente isso a linha de raciocínio que é importante que vocês têm tá então a água né então ela existe um processo de precipitação o que é precipitação a água que evaporou que foi jogada com o ar ela condensa e cai na forma de chuva eu posso a agricultura irrigada é uma forma de você né tentar simular o processo natural de precipitação só que você vai pegar no açude transporta coloca uma energia eu preciso gastar energia de um motor né pelos diferentes sistemas de irrigação e colocar no pezinho da planta a quantidade exata que a planta precisa se eu coloco irrigação em excesso ou falta a planta vai ter um processo depois que prestou existe aqui um processo chamado de infiltração ou seja um recarregamento de reservas freáticas o que que é reserva freática isso aqui ó por isso que a gente chama de lançol freático recarregamento do perfil do solo né lembra a gente está falando de cobertura e eu preciso manter essa água nesse perfil do solo então recarregamento de reservas freáticas e reidratação dos solos hidratar é isso colocar água no ambiente você né se o Luiz Eduardo ou o Matheus se hidratarem o que que é eles estão colocando água dentro do meu corpo meu corpo precisa meu indivíduos vivos vegetais ou animais necessitam de água como elemento para a construção da sua célula né a célula de um ser vivo a maior parte dela é constituída de água o que que pode acontecer que às vezes a gente com a cobertura morta a gente tenta frear é a história do escoamento superficial formação de córregos rios rios e lagos né isso vai ter um reflexo na fazer com que os relevos sejam acidentados isso é um processo natural por uma questão existe em local a gravidade vai transportar essa água e no momento que transporta vai ter esse escorrimento superficial tá então isso vai influenciar pela cobertura vegetal se uma área não tem ó o tema da aula de hoje ó cobertura vegetal cobertura morta proteção da superfície ok então alguns solos eles podem ficar impermeabilizados então isso não vai ter infiltração nem escoamento lento né e isso vai fazer com que haja enchentes olha que interessante nas grandes cidades você sempre não vê em São Paulo Rio de Janeiro enchentes por quê? porque você está prejudicando no momento que você vai asfaltar uma área e todo mundo vai ficar aglomerado nessa área não vai ter escoamento superficial para onde essa água vai? se ela não vai absorver de uma maneira rápida por que que não tem enchentes dentro de uma floresta? porque ela tem a capacidade o seu lençol pré-ático de absorver essa água e aí ela vai absorver ah professor mas eu já vi acúmulo de água na área numa área agricultura isso significa o que? que o tráfego de máquinas agora estão colhendo eu sempre vejo isso muita máquina trafegando na área vai compactar esse solo e se você tem uma compactação do solo você vai impermeabilizar esse solo então eu não posso eu tenho que ter água eu tenho que ter oxigênio para que a água caia para que ela absorva e que ela não não haja um escoamento superficial não tem problema com relação ao fundo dessa água geralmente próximas as rodovias são muito compactadas e aí você tem pouca impermeabilização desse solo ok? o aumento da temperatura vai aumentar intensifica o processo de evaporação então se não tiver cobertura vai embora a água então a cobertura vai fazer vai ter uma forma de derreter essa água sobre a superfície além de índices de poluição então ela vai influenciar também as precipitações as grandes cidades as fábricas a indústria lançam gases componentes que podem prejudicar esse regime dessas águas e que isso vai ter a gente sempre fala choveu refrescou o clima às vezes a gente tem semanas muito quentes e a água auxilia nesse processo de amenizar esse controle de temperatura então a industrialização quando a gente mora dentro das grandes cidades essas alterações climáticas elas tem limita tem que ver com relação àquilo que a gente emite grande frota de veículos que lançam poluentes para o ar isso vai ter uma influência direta no regime de águas então a gente tem esse ciclo um ciclo da água na atmosfera lá nas nuvens em que ela precipita ela chuva corre um escoamento ou não da superfície quanto mais acidentado a área ou não e aí esse solo à medida que vai passando o tempo após essa precipitação ele infiltra então é um problema se ele não conseguir infiltrar então uma parte desse solo ocorre no escoamento superficial né e se esse solo não tiver recoberto falhada ele vai evaporar e formar o que a gente chama do ciclo da água o professor vai falar só sobre o ciclo da água mas existem outros ciclos importantes que é importante vocês vão fazer mais pra frente vão fazer provas do ENEM provas de vestibular os ciclos biogeoquímicos são temas muito importantes tá a aula de hoje o professor tem aqui a parte de benefícios né algumas outras coisas sobre cobertura morta na próxima aula eu falo alguns efeitos né da cobertura morta sobre as plantas né tá então vou parar hoje porque já deu uma hora de aula sobre o ciclo da água e aí amanhã no mesmo horário eu vou gravar mais um vídeo e continuar a parte do ciclo da água essa parte de os efeitos na agricultura né desculpa da cobertura morta agora aqui com alguns dados científicos a respeito deles e depois falar sobre conservação do solo erosão né como evitar processos erosivos né esse aqui alguns exemplos né de processos erosivos de mau uso do solo e que aí isso tem a ver com o tema de cobertura morta fala basicamente mais sobre erosão tá bom e aí amanhã se vocês puderem se quiserem eu vou que a gente está um pouco atrasado né com o conteúdo e aí eu falo sobre esse processo de erosão mas eu vou colocar lá não esqueça que eu deixei uma atividade né o Luiz Eduardo chegou agora eu deixei uma atividade para vocês fazerem de verdadeiro ou falso no módulo deixa eu pegar aqui no módulo 5 tá a atividade para vocês fazerem responder lá verdadeiro ou falso se a gente é uma aula então o terceiro trimestre até agora são três vídeos tá esse vai ser o terceiro vídeo e amanhã eu vou gravar o quarto vídeo do terceiro trimestre beleza obrigado pela atenção de vocês e tiverem alguma dúvida estou à disposição tiverem 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 A CIDADE NO BRASIL